Na noite de 5 de outubro de 2024, um evento sísmico ocorreu na província de Senan, no Irã, e levantou suspeitas graves e uma onda de especulações entre cientistas, militares e o público em geral. Este evento, registrado em uma magnitude de 4.6 na escala Richter, levou a discussões e rumores generalizados sobre se foi de fato um teste nuclear subterrâneo conduzido pelo Irã ou apenas um terremoto natural. Diante disso, tem informações importantes que podem colocar um ponto final sobre essa questão. A primeira observação é que o Irã pode estar mais longe para o desenvolvimento final de uma bomba nuclear do que imaginamos. Especialistas nucleares disseram recentemente, no início de outubro, que o Irã levaria não semanas para fazer uma arma nuclear, mas meses e possivelmente até um ano. Sabe-se que o Irã agora tem 10.609 centrífugas. Um aumento em relação às apenas 45 de agosto de 2019, no que especialistas dizem ser um sinal claro de que a República Islâmica está se aproximando da produção de armas nucleares. Além disso, em janeiro de 2023, o inspetor da Agência Internacional de Energia Atômica notou uma mudança sutil, mas substancial, nas centrífugas de enriquecimento de urânio dentro de uma instalação nuclear, o que causou um pico no nível de enriquecimento para 83,7%, o que Terã não havia relatado anteriormente para os inspetores. O Irã precisa de 90% de enriquecimento para torná-lo nível de urânio de grau militar. Com esses dados em mãos, temos a primeira evidência clara de que o terremoto registrado de 4.6 na escala Richter pode não ter sido um teste nuclear. Há outra questão. O terremoto ocorreu em Aradã, na região de Senã, com seu epicentro absurdos 10 quilômetros abaixo da superfície, o que é relativamente raso para a maioria das atividades sísmicas dessa natureza, mas muito profunda para um teste nuclear. É claro que isso não torna o evento impossível. Haja vista que o ponto mais profundo já escavado pelo homem é o poço OP-11 do programa de perfuração O-Doplo, em 2011, na Rússia, que atingiu 12,34 quilômetros abaixo do solo. Essa profundidade do registro sísmico no Irã, juntamente com o momento e as tensões geopolíticas envolvendo o país com Israel, alimentaram a especulação de um grande teste profundo. Imediatamente após o evento, as mídias sociais ficaram agitadas, com usuários ligando essa atividade sísmica a potenciais testes nucleares. Alguns apontaram para a proximidade do epicentro do terremoto a instalações nucleares conhecidas ou suspeitas no Irã. Testes nucleares subterrâneos, especialmente na escala sugerida pela atividade sísmica, são tecnicamente possíveis, mas exigiriam preparação significativa. Os locais nucleares conhecidos do Irã, como Natanz, foram fortificados muito profundamente no subsolo, indicando uma capacidade para tais atividades. No entanto, a profundidade deste evento em particular e sua magnitude não confirmam, inequivocamente, um teste nuclear devido a sua complexidade envolvida em conter explosões nucleares em tais profundidades, sem causar perturbação da superfície. Registros dos testes nucleares da Coreia do Norte, por exemplo, desde 2006, envolveram atividades subterrâneas, e, de acordo com dados de ondas sonoras registradas durante as explosões, o som viajaria através de vários tipos de rocha, a uma profundidade estimada entre 430 a 710 metros. Outro ponto é, o teste norte-coreano de 2017 produziu um terremoto de magnitude 6.3 na escala Richter, e descobriu-se mais tarde que a profundidade da explosão foi de 542 metros abaixo do solo, na região do Monte Mantap, com um rendimento entre 245 a 271 quilotons. As dificuldades em detectar esse tipo de atividade nuclear é que operações e explosão nuclear subterrânea impede o vazamento de materiais radioativos e dificulta a ação de aeronaves que detectam partículas radioativas no ar. E o evento recente não acionou sensores presentes no Oriente Médio, que detectam partículas nucleares. A situação caótica de quase guerra regional no Oriente Médio entre Israel e o Irã, com possibilidade de entrada dos Estados Unidos no conflito, adiciona combustível à especulação. Os avanços do Irã em seu programa nuclear, conforme observado por observadores internacionais, reduziram significativamente o tempo de fuga para aquisição de material de grau de armas, intensificando as preocupações globais. Não houve nenhuma reivindicação ou confirmação imediata do Irã em relação a um teste nuclear. Por outro lado, também não houve nenhuma condenação internacional imediata ou resposta militar que se poderia esperar após um teste nuclear confirmado, o que normalmente levaria a reações e órgãos como a ONU ou nações específicas como os Estados Unidos ou Israel, e até mesmo a Arábia Saudita. Outra questão importante está na geolocalização do Irã, onde se situa em grandes falhas geológicas, o que torna um dos países mais propensos a terremotos. Portanto, a atividade sísmica natural não é incomum. Até agora, sem declarações oficiais ou análises científicas adicionais, atribuir o terremoto de 4,6 na escala Richter a 10 quilômetros de profundidade diretamente a um teste nuclear do Irã pode ser algo muito precipitado. Além do mais, toda a comunidade global está atenta a qualquer movimento errado dos ayatollahs. Após restrições do YouTube contra o área militar, crie o canal Analíticas. Visite o canal, me dê um apoio, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum vídeo.